Por que me deixou correr com o seu carro? Sabia que eu ia acabar com ele? O que é que tem? Porque ele vale muita grana. Eu tenho dinheiro. Preciso de gente de bom caráter e de confiança. Quem você escolhe pra perto de você, revela seu caráter. E um carro em troca de saber quem é a pessoa, é um preço que eu não me importo em pagar. Olhe todas as pessoas lá embaixo. Elas seguem as regras. Influenciadas pelo medo. E se não deixarem? A vida é simples. É tomar decisões e não se arrepender. É tomar decisões e não se arrepender. É tomar decisões e não se arrepender. Então, acantara, é confusional, Obrigado.